Vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Estamos aqui na nossa mansão Maromba na quarentena. É 20 conto, pai? 20 conto. Caraca, tive que pegar emprestado com a Sayuri. Já ganhei 100 de outro pra hoje, né? Já já o Murana vai sair alguém devendo aí. É. Ô, Médio. Vai ali no açougue, né? Comprar um quilo de carne pra nós? Vai ali com ele, Médio. Eu sei, o negócio é ter dinheiro. Tá bom. Ah, Murana. Não, Médio. 10 pau por mês. Não, não. Vamos pagar... Agora pergunta pra onde vai. Porque eu também não sei. Não tem essa conta do Toguro, será? O dinheiro tá sendo devido. Murana, explica esse jogo aí. É de 1 a 15, é isso? É. Impopar? Não. Aqui é o seguinte. Impopar. Só que agora é que a gente vai... Já sabe que essa aqui é a... Como é que se chama? Como é mesmo? Castigo, castigo. Castigo. Então a gente vai começar já com ela. Já começa com ela? Quem botar ela, perde, né? E se eu relar nela, com a branca? Não. Tocar nela pode, né, velho? Não pode? Você não pode matar ela. Não pode matar, mas tocar pode. Matar acabou o jogo? É. Se você colocar ela, você já perde. Joga em pó pra ver quem sai com a branca, pô. Sabe jogar em pó? Não. Porra, pô. Pede o papel tesouro. Nunca jogou pé do papel tesouro? Impopar, então. Impa. Opa. Opa, ganhei. Segura aí, pai. Deixa eu dar uma tacada. Vixe Maria. É isso, rapaziada. Ó, tá faltando três vinte ali, hein, pai. Cadê meus vinte, Sayuri? Tô vendo o que vai dar isso aí, galera. Vixe, o bicho tá viciado, hein, pai. Passou a noite jogando, hein. A sua é par, viu. Caraca, passou a noite jogando. E eu já tô sem medo, ó. Passou a noite jogando, hein, velho. Sem medo. Vamos ver, galera. Tá merda aqui, ó. Sabe por quê, merda? Se eu bater aqui, ó. A zero derruba o balu. Tá muito perigoso isso. Sem medo, pai? Ou respeite? Não, não, respeite. Segura aqui, pai. Deixa eu matar essa onze aqui, já. Medo. Já tinha conseguido. Ele é externo. Agora tá no plano, cara. Eu tô comendo minha marmita enquanto assisto. Ufa, garoto. Agora sim. É vinte pontos, pai. É vinte pontos, pai. Essa unha tá tenebrosa, hein. Agora não fica não, né, pai? Eu nunca consegui encontrar essa aí. Ah, anda aí, pai. Opa! Perdeu. Me jogou nela. Não pode jogar nela, não. Você viu uma minha, pai. Uma sua. Já deu a loucura nele, pai. Ele tá muito louco, pai. Ele criou. Na realidade, eu queria botar a azul, pá. Já era, pai. Botei aqui, seu novo abraço, matou. Acabou. Ele criou. Acabou o jogo. Eu não passo a quatorze dessa nunca. Olha esse pai aí, mano. Se cai a um, você aperte, viu? Não, se cai a um, você aperte, hein. Era passar oito. Eu acho que era. Olha o fuleiro. Olha o fuleiro com medo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Será que passa? Não, acho que ele tá tão bom. Moralha é paro. Tem que bater na quatorze. A única saída dele é quatorze. É uma vez por mês ou é? Tchau, Moralha. Bate a cinco aí mesmo. Derruba já a cinco. Tem que jogar na estratégia, né, pai? Jogar na estratégia, né, Moralha? Estrategia. Ainda dá pra derrubar a onze, hein? Claro. Eu já fui bom, pai. Eu já fui bom. Não ligo. Fácil. Essa onze tá dentro. Isso é onze. Isso é onze tá dentro, pô. Vai bater e entrou. Boa. Já fui bom, pai. Vamos, Moralha, a cachaceira, lá. Quase comadinho no galdeiro, lá. Tchau, pai. Tchau, pai. Difícil, não? Difícil, não, viu? Olha a merda que vai sobrar pra tu ali, ó. Joga sem medo. O segredo é porque tu joga com medo, ó. Não vai, pô. Tá valendo vinte contas, pai. Tá difícil ganhar vinte contas aí. Ó, vê onde eu ia ficar aqui, ó. Pra mim, ó. Caramba, o circo tá se prendendo. E agora, pai? Tu vai fazer o quê? Já era. Vai bater aqui, pai. Pra onde? Aqui, ó. Pera aí. Vou dar mais, ó. Aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. 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 Não, cara. Vem comigo aqui, ó. Ó. Tem que ser aqui, ó. Só tem um, pai. Você só tem um pra matar. Vai ser ramo, lá. Fica... Não passa essa bola, não, pô. É dinheiro garantido. Ô. Nossa, cara. Ele tá apelando, bicho. A cena aqui ficou... Ele tá apelando. Porra! Eu queria fazer isso aqui, moral. Ó, fazer aqui, ó. E aí? Ia ficar ruim pra mim. Relanço? Relanço. Mais vinte aí, né? Bora, bota aí. Ah, deu vinte de conto, meu fácil, pô. O título desse vídeo é tempo a gente pôr ele na maçã, mano. O que é o churrasco do Médio? Ui, empresta mais vinte. O churrasco do Médio, né, não? Fala, Médio. Churrasco do Médio, cadê? Ô, Paulo, dá uma bronca no Médio. Não quer comprar, não. Não tem dinheiro, cara. O cara falou que não tem dinheiro. Como que vai comprar, né? Eu quero. Agora eu vou dar uma razão pro Médio. O cara não tem dinheiro, pô. É que nem o Médio não quer sair debaixo da ponta. Mas eu vou te tomar uma alcanada. Agora eu vou defender o Médio. Ô, Thiago. Ô, Thiago. Vou defender o Médio. Sabe o que é o dinheiro de dinheiro? Porque trabalha na EBITV. Trabalha no site, no caso da Maromba, tava rico que nem o Matheus. Fala pro Matheus pagar um churrasco, que ele não paga. Ô, pai, me mostra aí esse rico que eu... Tá rico. Tá com o canal hypado. Bora. Cadê o E-Vinte? Sai, Nuri. Sai, Nuri. Sai, Nuri. Se eu tiver aqui, não tem vinte? Ô, não. Não. Se eu bote sou chefe. Mande ele lá. E o... Porque se eu for a dez, se perder o meu negócio... Vai pegar ligeiro, Nuri. Demora muito não. Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui, pê. Perdi vinte já, pô. Segura aí, pô. Que? Pega lá. Tá todas as bolas aqui, mano? Aqui, ó. A gente é direitinho aí, cacete. Pode deixar aí. Pode deixar aí. Tranquilo. Bola dele, cacete. Ah, fica tudo aqui, né? Beleza. Poxa, gente, tá vindo agora. Ai, cara. Pô. Eu vou dar com medo e meter as bolas, cacete. Vinha, pô. Toma a rede que não faz nada, né? Poxa, eu tô assim, diabos. Poxa, eu tô assim, diabos. Vai dar uma pano pra evitar uma lapada na testa. Tô muito louco. Maraca, velho. Vem a power. Só tem duas, uma horária tem três. Mais de vinte. Não, tá aí. Eu vou recuperar meus vinte, pai, que você colocou no bolso. Cadê? Calma, tá apagado ainda não. Você cair a gente vai ter perto, velho. Parece que o governo do Brasil ainda está acima de cima. Segura aqui, Vitor. Eu vou recuperar no pé. Eu vou curar essa boca aí não é muito boa não, hein, pai. É assim, pai. Tem que saber aí, cara. Não tá com motivação aí não, hein, pai. Uh, recuperei, murada. Não tô perdendo nada, pai. Cadê? Devolve os vinte aí, saca do bolso. Não, isso aqui já era o meu, pai. Não, caralho. Era os vinte. Tá aí, tá junto aí. Você não tinha vinte não? Sim, ela pegou a menina. Ah, então aqui como é que tá de volta? Não é de ninguém essa nota. Então, tinha vinte e mil e vinte e trinta dela. Então agora é tudo teu aqui. Eu tenho quanto aqui? Vinte. Um mais vinte, quarenta. Se eu tenho quarenta, você tem dez aqui. Quer outra? Outra, né? Pra empatar, né? Empatar, né, pai? Não, pra desempatar. Quer casar os cinquenta? Não, tô aprendendo ainda. Murada é macaco velho de sinuca, faço. Não, tem que estar à vista um, né, pai? Como é que passa? Como é que passa? Mais é, cacete. Como é que passa? O quê? O quê? Como é que vai passar? Tá louco, Murada? Como é que vai passar? Olha aí, ó. Não, nada. Olha direto. Eu sei que você é um pouco sério. Mas, vamos lá. Aí é foda. Dá, dá, dá. Dá, pô. Dá, segura isso aqui. Deixa eu ver se dá. Se você quer um pouco sério. Não passa, não, pai. Passa. Só mais um pouquinho pra esquerda. Não, eu vou. Se eu for... Não, 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 não. Passa o trabalho. Nós que passa, não passa, pô. Passa, pô. Passa, pô. Não passa, rapaz. Olha daqui, galera, ó. Não, ele vai bater na roxa. Não bate, cara. Não bate. Olha aqui, ó. Então, vamos tirar a prova do seu. Foi bater na unha. E aí? Não, ó. Olha aqui, Murada. Olha daqui, olha daqui, ó. Passa. Passa daqui, ó. Passa não, pai. Passa, pô. Ela bate aqui, ó. Passa com a barra aí. Passa, pô. Vai por mim? Não passa, rapaz. Joga com... Passa, rapaz. Olha aqui, meu, pô. Passa lá, né? Vai de lá, pô. Vai por mim? Confira. Confira o doco. Segura aqui, deixa eu ver. A carinha do moleque. Vamos, vamos embora. Mou o alco. Vai, cara. Boa, garoto. Não, não. Não, 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 não. Qual a maior escolha, ó? Opa. Obrigado. Não, é a menor, pô. É, pai. Vai sobrar aí, tu mata-mata. Bonito. Tô suado. Galera, eu só devo amarela. Será que passa? Será que mata? Passa, mas tá fácil. Segura aí, pai. Mais 20 pontos. Leva 100 mil, tá ligado? Tem que ser rápido, hein? Pode ser devagar, não, velho. Boa, garoto. Se você for bom, se você for bom, Não, agora não pode serra mais, pai. Eu tenho que montar as três. Tem que ser pró. Isso. Ele pode virar esse jogo, galera. Pagado. 20. 20. Uhul. E o que ela sabe? Que o sofá do menor vale ouro. E também sabe. Que na 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 Campo. We are the shit. We are the shit. We are the shit. We are the shit. Aqui tudo você tem quanto? Não. Aqui é mais 50. Tu tem 20 aqui. Tá, eu tenho 20 aí, né? Quer mais 20? Vai lá trocar no bar, Beto. Vou ir pra casa dormir. Caralho. Quer ir mais uma, pai? Para. Eu tenho 20 aí? 20. Maravilha. Tô de boa. Tô de boa. Bora, Médio. O que que é isso aí? Não, agora eu peguei. Você vai tirar do seu bolso? Não, eu já paguei 50 lá mesmo. Ah, você deu 50? Vai comprar carne. Aqui eu tô casando agora. Não tá filmado, não tá filmado, porque tá caindo meu bolso. O Médio vem e faz dar uma mudança na cabeça dele. Cara, vem e grava. Nós temos salário a 10 contas, Médio. Eu não tenho coragem de comprar o seu máximo. Vai lá, vai lá. Ajuda nós aí, pô. Pai, compra... Então compra pelo menos dois queijinhos lá, pai. Quanto que era a carne, ó? Não, ali compra 50 quilos de carne e dois queijos. Não, compra 10... 10 real de pano, do lado da padaria. Pai, não pode ir no banco sacar, não, pai. Quanto eu tenho aqui, pai? 20 conto. 20 conto. Tem trocado, não? Opa. Caralho, mas perdeu quanto essa brincadeira aí, moleque? É, o meu 100 já era, o dinheiro que eu tinha ganhado ontem. Tá bom, tá bom. Pra mim não dá mais hoje. Quanto vale o anel, mano? Perdeu quanto, mano? Quanto vale o anel? Corrente de ouro? É de ouro. E aí? O brinco é de ouro? É de ouro. E o cabelo? E o cabelo? E o cabelo? Não, não quero não. Hoje pra mim tá bom, já foi embora o meu dinheiro. Sem conta, sapou, ganhou tudo. Será que ele deixou eu ganhar a primeira? É o sonho dele arrancar o cabelo, velho. Vamos jogar, Muralha, pra dar o cabelo? Não, não. Galera, deixa nos comentários aí. O Muralha, eu sei que é um cara do desafio. O comentário mais curtido, o Muralha vai desafiar. Beleza. Beleza, pai? Beleza. Toque do corona? Mano, perdeu o cabelo, Muralha. É, perdeu. Eu, não, eu vou botar o valor no cabelo também aqui na mesa. Cabelo, a gente deixa a máquina e o valor aqui em cima da mesa. É, é. Se ele ganhar, o cabelo cai. Oi? Se ele ganhar, o cabelo sai. É, ele sai só ganhar 5 mil reais. 5 mil reais. A galera vai decidir aqui. Vai decidir aqui. Boa, melhor dos 5. Tá com medo, Muralha? Tô. Com o cabelo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Até ontem você era o melhor aí na mesa? É, hoje você é o melhor. Porra, tem que estudar aqui que os caras... Quer jogar? Bora, bora. Tem dinheiro, só joga valendo, pô. Quanto? Nem me... Aí nem olha pra mim. Aí nem olha. 10 não, aí. Sobe aí. Tá zerado, mano. Quanto você tem? Nada. Vem aí, pô. Tem. O tênis vale quanto? Tem 10 aí, não? Quem tem 10 aí? Quanto vale o óculos? Quanto vale o óculos? Quanto vale o óculos? 10, não. Vale nada. 50 reais. 20 conto no óculos, vai? Ah, eu ficar sem óculos vai foda. Pô, e se você ganhar? É um óculos, então. Deixa aí, então. Deixa o óculos. Tá bom, valeram o óculos, hein? Pressão, né, mano? Eu sou um monte de 50, mano. Pra recuperar o dinheiro. Perdi, galera. Tá com nóis. Tava confiante. Quantas bolas que eu tava? Não sei, rapaz. O importante é quem vence quem... Tem um jogo pra ir treinando, cara. Tem do quê? Algum jogo de treinando. Parceria, pô. Tem pressão, né, mano? O grande é o resto que eu ia pra entrar. Eu sou um monte de 50, mano. Pra recuperar o dinheiro. Perdi, galera. Tá com nóis. Tava confiante. Quantas bolas que eu tava? Não sei, rapaz. O importante é quem vence quem. Tem um jogo pra ir treinando, cara. Tem do quê? Algum jogo de treinando. Parceria, pô. Tem do que? Tem do que?